Juízes, capítulo 10. As quais, então, estão na terra de Gilead. E naquele mesmo ano oprimiram e vecharam os filhos de Israel. Dezoito anos oprimiram todos os filhos de Israel, que estavam da lenda do Jordão, na terra dos Amorreus, que está em Gilead. Até os filhos de Amon passaram ao Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim. De maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel chamaram o Senhor, dizendo, Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porque o Senhor disse aos filhos de Israel, Por ventura dos egípcios e dos Amorreus e dos filhos de Amon e dos Filisteus e dos Sidonios e dos Amalequitas e dos Maunitas, que vos oprimiam, quando a mim clamasses, não vos livrei eu, então, da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, Pecamos, faz-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispah. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros, Quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Capítulo 11 E os homens levianos se ajuntaram contra Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que com os filhos de Amon pelejassem contra Israel, Foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté, Vem, se-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciões de Gileade, Porventura, não me aborrecestes a mim e não me repelisses da casa de meu pai? Porque, pois, agora vieses a mim quando estáis em aperto? E disseram os anciões de Gileade e a Jefté, Por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon. E nós, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade, Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, E o Senhor mos der adiante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram aos anciões de Gileade e a Jefté, O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciões de Gileade, E o povo pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispah. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo, Que há entre mim e ti que vieses a mim a pelejar contra a minha terra? E disse ao rei dos filhos de Amon, aos mensageiros de Jefté, Porquanto, saindo de Israel do Egito, tomou a minha terra, Desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão, Torna-ma, pois, agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, Dizendo-lhe, Assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, Nem a terra dos filhos de Amon, Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o mar vermelho, Chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, Dizendo, Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas, O qual também não quis. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto, E rodeou a terra dos Edomitas, E veio do nascente do sol até a terra dos Moabitas, E alojou-se da lei de Amon. Porém, não entrou nos limites dos Moabitas, Porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, Rei dos Ramoreus, Rei dos Desbom. E disse-lhe, Israel, Deixa-nos, peço-te, Passar pela tua terra até o meu lugar. Porém, Seom não ficou em Israel, Parece passar nos seus limites. Antes, Seom ajuntou todo o seu povo, E se acampou em Jaza, E combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, Deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel. E os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos Amoreus, Que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos Amoreus, Desde Arnon até Jaboque, E desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, Desapossou os Amoreus de diante do seu povo Israel. E os possuirias tu? Não possuirias tu aquele que queimos? Teu Deus, Desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós, Todos quantos o Senhor, nosso Deus, Desapossar de diante de nós. Agora, pois, És tu ainda melhor do que Balaque, Filho de Zipor, Rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, Ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou trezentos anos em Esbom, E nas suas vilas, E em Aroer, E nas suas vilas, E em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, Por que eu não recuperasses naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti? Porém, tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, Julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon Não deu ouvidos as palavras de Jefté, E enviou. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, E atravessou ele por Gileade e Manassés, Porque passou até Mispah de Gileade, E de Mispah de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor, E disse, Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, Aquilo que, saindo da porta de minha casa, Me sair ao encontro, Voltando eu dos filhos de Amon, Em paz, isto será do Senhor, E oferecerei em holocausto. Assim, Jefté passou os filhos de Amon A combater contra eles, E o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande importandade, Desde Arruer até chegar a Miniter, Vinte cidades, E até Abel, Que era Amin. Assim foram subjugados os filhos de Amon, Diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispah, A sua casa, Eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, Com adufes e com danças, E era ela só, a única, Não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, Rasgou as suas vestes e disse, Ah, filha minha, Muito me abatesses, E és dentre os que me turbam, Porque eu abri a minha boca, E ao Senhor, E não tornarei atrás. E ela lhe disse, Pai meu, Abris a tua boca ao Senhor, Faz de mim, Como saiu da tua boca, Pois, O Senhor te vingou dos teus inimigos, Os filhos de Amon. Disse mais a seu pai, Faz-me isto, Deixa-me por dois meses que vá, E desça pelos montes, E chore a minha virgindade, Eu e as minhas companheiras. E disse ele, Vai. E deixou-a ir por dois meses. Então foi-se ela com as suas companheiras, E chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, Ao fim de dois meses, Tornou ela para seu pai, O qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel, Que as filhas de Israel, Iam de ano em ano, A lamentar a filha de Jefté, O Gileadita, Por quatro dias no ano. Capítulo 12 Então se convocaram os homens de Efraim, E passaram para o norte. E disseram a Jefté, Por que passasses a combater contra os filhos de Amon? E não nos chamasses para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse, Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. E chamei-vos, E não me livraste a sua mão. E vendo eu que me não livrareis, Pus a minha alma na minha mão, E passei aos filhos de Amon. E o Senhor me entregou nas mãos. Por que, pois, Subisses vós hoje contra mim, Para combater contra mim? E ajuntou Jefté a todos os homens de Gilead, E combateu com Efraim. E os homens de Gilead feriram a Efraim. Porque, estando gileaditas entre Efraim e Manassés, Disseram, Fugitivos sois de Efraim. Porém, Tomaram os gileaditas aos Efraimitas, Os vaus do Jordão. E sucedeu que, Quando os fugitivos de Efraim diziam, Passarei, então, Os homens de Gilead lhes diziam, És tu, Efraimita? E dizendo ele, Não. Então lhe diziam, Diz-e, pois, Shibolete. Porém, ele dizia, Sibolete. Por que eu não podia pronunciar assim bem? Então, Pegavam dele e o degolavam nos vaus do Jordão. E caíram de Efraim, Naquele tempo, Quarenta e dois mil. E Jefté julgou a Israel seis anos, E Jefté, O gileadita, Faleceu e foi sepultado nas cidades de Gilead. E depois dele julgou a Israel Ibsã de Belém, E tinha este trinta filhos, E pôs fora trinta filhas. E trinta filhas trouxe de fora para seus filhos, E julgou a Israel sete anos. Então faleceu Ibsã e foi sepultado em Belém. Ibsã e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elom, Ezebulonita, E julgou a Israel dez anos. E faleceu Elom, Ezebulonita, E foi sepultado em Aijalom, Na terra de Ezebulon. E depois dele julgou a Israel Abdom, Filho de Iléu, O piratonita, E tinha este quarenta filhos, E trinta filhas, E de filhos, Que cavalgavam sobre setenta jumentos. E julgou a Israel oito anos. Então faleceu Abdom, Filho de Iléu, O piratonita, E foi sepultado em Piraton, Na terra de Efraim, No monte dos Amalequitas. Capítulo 13 E os filhos de Israel Tornaram a fazer o que parecia mal Os olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão Dos filisteus por quarenta anos. E havia um homem desorado Da tribo de Dã, Cujo nome era Manoá, E sua mulher era estéreo, E não tinha filhos. E o ojo do Senhor Apareceu a esta mulher, E disse-lhe, Eis que agora és estéreo, E nunca tens concebido, Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, Guarda-te de que bebas vinho Ou bebida forte, Nem comas coisa imunda, Porque eis que tu conceberás E terás um filho Sobre cuja cabeça Não passará navalha. Porquanto o menino Será narizeu de Deus Desde o ventre E ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou E falou a seu marido, Dizendo, Um homem de Deus Veio a mim, Cuja vista era semelhante A vista de um anjo, Deus, Teribilíssima, E não lhe perguntei De onde era, Nem ele me disse O seu nome. Porém disse-me, Eis que tu conceberás E terás um filho. Agora, pois, Não bebas vinho Nem bebida forte E não comas coisa imunda, Porque o menino Será narizeu de Deus Desde o ventre Até o dia da sua morte. Então Manoá orou Instantaneamente ao Senhor E disse, Ah, Senhor meu, Rogo-te que o homem de Deus Que enviaste Ainda venha para nós Outra vez E nos ensine O que devemos fazer Ao menino Que há de nascer. E Deus enviou a voz, Deus ouviu a voz de Manoá, E o anjo de Deus Veio outra vez a mulher E ela estava no campo, Porém, Não estava com ela Seu marido Manoá. A pessoa se pôs A mulher E correu E noticiou A seu marido E disse-lhe, Eis que aquele homem Que veio a mim No outro dia Me apareceu. Então Manoá Levantou-se E seguiu A sua mulher E veio àquele homem E disse-lhe, És tu aquele homem Que falasses A esta mulher? E disse, Eu sou. Então disse Manoá, Cumpram-se as tuas palavras, Mas qual será O modo de viver E serviço do menino? E disse o anjo do Senhor A Manoá, De tudo o quanto Eu disse, A mulher Se guardará a ela. De tudo o quanto Procede da vida, Não comerá Nem vinho, Nem bebida forte Beberá, Nem coisa imunda Comerá. Tudo o quanto Lhe tenha ordenado Guardará. Então Manoá Disse ao anjo Do Senhor Ora, Deixe que eu detenha-no, Deixe que te detenhamos E te preparamos Um cabrito. Porém, O anjo do Senhor Disse a Manoá, Ainda que me detenhas, Não comerei De teu pão E, Se fizeres holocaustos, Oferecerás Ao Senhor. Porque não sabia Manoá Que fosse o anjo Do Senhor. E disse Manoá Ao anjo do Senhor, Qual é o teu nome? Para que, Quando se cumprir A tua palavra, Tenha um remos. E o anjo do Senhor Lhe disse, Por que perguntas Assim pelo meu nome, Visto que eras maravilhoso? Então Manoá Tomou um cabrito E uma oferta De manjares E os ofereceu Sobre uma penha Ao Senhor. E agiu o anjo Maravilhosamente, Vendo Manoá E a sua mulher. E sucedeu o que? Subindo a Subindo a chama A chama do altar Para o céu, O anjo do Senhor Subiu na chama do altar. O que vendo Manoá e sua mulher Caíram em terra Sobre o seu rosto. E nunca mais apareceu O anjo do Senhor A Manoá Nem a sua mulher. Então conheceu Manoá Que era o anjo do Senhor. E disse Manoá A sua mulher Certamente moreremos Porquanto temos visto Deus. Porém, Sua mulher lhe disse Se o Senhor Nos quisera matar Não aceitaria Da nossa mão O holocausto E a oferta De manjares Nem os mostraria Tudo isso Nem nos deixaria Ouvir tais coisas Nesse tempo. Depois teve essa mulher Um filho E chamou Seu nome Sansão E o menino cresceu E o Senhor O abençoou E o Espírito do Senhor O começou A impelir De quando em quando Para o campo De Dã Entre Zorá E está E está O E o Senhor 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 Obrigado.